Nem bem começou o final da Libertadores entre Flamengo e River Plate e já temos polêmicas da arbitragem. O árbitro de vídeo que trabalhará no jogo é peruano, Diego Aro. E ele deu uma entrevista à Rádio Mitre de Buenos Aires rasgando a seda, falando maravilhas da comissão técnica, tanto do Flamengo como do River, analisou as equipes, ele será um bom comentarista, viu? Depois da carreira. O que não pode é um árbitro da entrevista, como a Embal não gosta disso, a FIFA menos ainda. Às vésperas de um jogo importante, você deve sumir das redes sociais, você deve entrar em um momento de introspecção, de concentração total e ainda mais decisão da Libertadores e de brasileiros e argentinos. Olha só que pressão para todos os lados. Se o árbitro, antes do jogo, critica alguém, será dito que é perseguição. Se ele elogia alguém, qualquer erro que acontecerá a favor, dirão que é simpatia. E ir fazendo isso para os dois mostra uma tremenda média. Eu evitaria todo custo isso. Se eu fosse dirigente da Comembol, daria um puxão da orelha no árbitro e não sei não se não vai ser substituído, viu? E o que você pensa sobre isso? A entrevista dele está na descrição dessa postagem. Clique lá no link que eu coloco à disposição do meu blog. Até mais!